A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 20 a 21 Naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si Caríssimo irmão, caríssima irmã O Evangelho de São Marcos tem algumas características muito simpáticas Uma delas é falar dos vários públicos que tinham contato com Jesus Primeiro as multidões, aquele povarel que atrás de Jesus quer ouvir a sua palavra, quer ser curado Ouvimos durante essa semana várias referências a isso Do meio da multidão Vem à tona os discípulos Aqueles que querem seguir Jesus mais de perto Querem viver a sua palavra Querem ser companheiros e companheiras de Jesus E há um terceiro grupo Adversários de Jesus Se você acompanhar no Evangelho de São Marcos Você verá que pessoas que viviam em Jerusalém não eram muito amigas São Lucas tem uma visão mais simpática de Jerusalém Jesus sempre em caminho para Jerusalém O Evangelho de São Marcos tem certas resistências com as pessoas que moravam em Jerusalém Depois um outro grupo de adversários se manifesta no texto que nós ouvimos hoje A parentela de Jesus Alguém brincou que quando chegaram perto de Jesus Queriam interná-lo no hospício Como se existisse hospício naquela época Queriam prender Jesus, queriam agarrá-lo Porque pensavam que ele estava fora de si Porque a novidade era muito grande Era significativa demais Pois bem Você e eu entramos na multidão Podemos ser discípulos Ou se não cuidarmos Podemos nos escandalizar com a palavra de Jesus Espero que passemos logo da multidão para o discipulado E nunca entremos neste grupo dos adversários de Jesus É a palavra de vida eterna O Evangelho de Jesus 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 O Evangelho de Jesus